Eu agradeço também essa colheita. Eu fui aos Estados Unidos, dar várias palestras em universidades, e na minha lista de compras estava o iPad. Não sei quantos de vocês aqui sabem o que é o iPad, mas atualmente todo mundo lá nos Estados Unidos pelo menos sabe o que é. O iPad é um objeto do tamanho desse livro. Mas ele é basicamente uma tela, uma tela de computador. A tampa a gente abre e ali tem uma tela, que não é uma tela brilhante como uma tela comum de computador, é uma tela opaca, e quando a gente aperta um botão, aparece ali um texto. Aparece um livro. Então, o iPad é um livro eletrônico. E como é que ele funciona? Bom, a gente compra esse iPad, não é muito barato, pode custar em som de 500, 700 dólares, mas, sendo comprado, a gente pode receber os textos, através da internet. Então, tem alguns que são de graça, outros a gente paga uma quantia, mas que é menor que o preço do livro. E aquilo pode armazenar dezenas de milhares de livros. A gente pode ter uma biblioteca, eu tenho uma biblioteca na minha casa, que não é das maiores, só tem uns 3 mil livros em casa. Bom, eu já não tenho mais lugar onde botar tanto livro. Mas aquilo, aquele pequeno instrumento, armazena, assim, dezenas de milhares de livros. E, quando a gente quer, pode trocar, pode baixar o outro, né? No momento que sai um livro, um livro é lançado, a gente pode ter ele, segundos depois, em alto computador. Pode aumentar ou diminuir a letra. E a pergunta que está se fazendo é, o que que vai acontecer agora com a lei pública? Bom, esse objeto aqui, quando vocês estão vendo o livro, a minha geração é desse objeto. Se você me pergunta, se eu quero ler um livro dessa maneira, ou numa tela, eu não tenho problema. Eu sou a favor do livro. que, aliás, é um objeto prático, né? É um objeto que superou a prova do tempo de já, tem mais de 500 anos, né? Desde que Gutenberg fez o livro, mas não mudou nada, nada. Eu estava no museu e vi a primeira Bíblia que foi impressa pelo Gutenberg. O livro é igual aos que são feitos hoje. Mas por isso, até. Mas o formato é o mesmo, a maneira de usar é o mesmo.